Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês aqui sobre o PS1, o que acompanha, e ele está anunciado aí no Marketplace, então agradeço a vocês pelo interesse e vou mostrar aqui o console funcionando, certo? Ele é aquele modelo que tem a entrada serial atrás, como você vai estar vendo aí nas fotos, e bem, eu vou primeiro mostrar aqui os memory cards funcionando, claro que eu coloquei um negócio aqui para mostrar para vocês o disco girando, para vocês verem que é uma mídia gravada, tem muita gente que desconfia, então, bem, é isso aí. Bom, como eu disse, acompanha aqui um memory card original e o outro paralelo, certo? Temos aqui o controle original funcionando direitinho, o outro memory card está vazio, por isso que eu vou fazer então uma cópia aqui do jogo. Esses memory cards eu peguei num lote, então, ó, tenho bastante deles, bom, está aí, ó, foi passado ali, ele vai acompanhar a caixinha, tudo bonitinho, conforme está aqui, ó. Bem, foi copiado lá, mas o que mais interessa é ver o game funcionando, certo? Então, eu tenho aqui um 2 em 1, que é o Alien Trilogy e o Alien Resurrection, vou colocar aqui para vocês verem, dar um reset e vamos esperar ele iniciar o jogo. Deixar aqui mais de longe para vocês verem o jogo rodando e lá na tela também. Então, aqui nós temos o 2 em 1, né, que é o Alien Trilogy e o Resurrection. Esperar carregar o jogo. Então, ó, eu vou nesse daqui primeiro para a gente poder ver. Apertar aqui o Start. Então, ó, vamos lá. Vamos aguardar o jogo carregar. Vamos aguardar o jogo carregar. O que é mais para mostrar para vocês o controle funcionando. Eu não lembro muito bem como é que joga, mas eu acho que esse aqui é o que atira. Não, esse aqui vai para o lado, esse aqui vai para o outro. Bom, vamos andar aqui um pouquinho até a gente achar alguma coisa. Porta fechada, vamos nesse daqui, ó. A gente já achou ali o cartão. Apertar aqui de novo. Então tá aí, como vocês podem ver, está funcionando direitinho. E de novo, para a gente poder abrir a porta. Olha o Alien ali. Bom, vou testar aqui um outro game agora. Vou testar aqui com o Drive 2, que é o outro jogo que acompanha. Como vocês podem ver, mídias gravadas. Então vamos colocar aqui, ó, o Drive 2. Ele até roda mídias assim, ó, bem arranhadas. Mas eu não recomendo, tá? Recomendo estar sempre gravando aí umas mídias melhores. E estar colocando nele para poder ter uma melhor vida útil do leitor. Então, já fica de aviso aí, né? Fica a dica. Esse aqui é o Drive 2, um clássico também. E vai acompanhar o game. Vou deixar mais aqui, ó. Vocês vão ver lá o jogo rodando. E também lá na tela. E aí E aí E aí E aí I'ma pop your neck with my hands. Tá, vou apertar o start aqui pra gente poder colocar logo no jogo pro vídeo também não ficar muito longo. Mas como vocês podem ver, tá bem perfeito mesmo aí o console, funcionando tudo bem de primeira. Eu vou colocar aqui ó, colocar aqui qualquer coisa aqui pra gente já poder jogar lá. O loading tá até rápido, a mídia é bem novinha. Ó, temos o bola funcionando. Quadrado, X, triângulo, nós temos R1, L1, dois pro lado, outro, os dois olham pra trás. E os botões normais, né, como a direita, esquerda, e é isso aí. Esse daqui foi o vídeo do PS1. Eu aguardo aí o contato de vocês. É isso aí, valeu e fui. Até a próxima venda.